Bom dia, rapaz, bom dia, senhor Antônio, o que é que o senhor tá precisando? Rapaz, é o seguinte, eu tô com um problema lá em casa, que eu tenho um pé de manga bonito, bom demais, dá umas mangonas desse tamanho aqui, a última manga que eu tirei lá deu 8,7 kg, se cai na cabeça do menino, mata, só que tão roubando minha manga, rapaz, e é um pé de manga que eu tenho um carinho especial, né, plantei desde pequenininho, vem aguando, gasto duas caixas d'água de 500 litros pra aguar todo dia, dois anos só que eu plantei ele, já tem mais de 80 metros de altura, é um monstro de um pé de manga, só que tão roubando minhas mangas, rapaz, é uma desgraça, e aí eu queria saber se você não tem uma câmara, pra eu botar lá em meu quintal, pra eu descobrir quem aqui tá roubando minhas mangas, vai gabuna roubando minhas mangas. Problema resolvido, eu tenho essa daqui pra ambiente externo, você vai conseguir escutar até o ladrão, e essa daqui tem áudio pra ambiente interno e até alarme tem, senhor Antônio. Eita, essa é boa, mas essa daqui é minha, porque externa é o lado de fora, né, pode moerar essa daqui, pode levar tudo. É, eu vou levar essa, essa aqui é boa. Leve, senhor Antônio. Muito obrigado, viu? Ali é o neto de senhor Antônio, não é não? Ei, menino, vem aqui. Diga, meu filho, o que é? Eu vou descobrir o que é que tava roubando minhas mangas dele. Descobri, irmão, tu acredita que quem tava pegando minhas mangas era o meu mesmo? Era não, juro pra tu, o vô tem Alzheimer, rapaz. Ainda bem que ele não esqueceu de pagar.